Tipo, ó, eu entendo que possa existir um negócio de supressão do movimento negro. Mas também existe um outro sentimento da sociedade que é, mano, tu é negro, mas... E aí? Foda-se. Pra mim, foda-se, tá ligado? E pra maioria das pessoas no mundo, é claro que existe o racismo institucional, o racismo inconsciente, blá, blá, blá. Mas, tipo, as pessoas, elas, às vezes, sentem que esse negócio, tipo, negro, 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 nós somos negros. Porque as pessoas não pensam nisso, ninguém vai na Oktoberfest e fala, pô, foda-se o Oktoberfest, seus alemães. Vocês são alemães, vocês são italianos, foda-se. Eu penso nisso. Tá ligado? Tipo, ninguém fala isso. Agora, tipo, todo mundo fala assim, negro. Mas eu não sou negro, mas eu também não sou branco, né? Então, assim, a minha percepção de toda essa guerra, entre aspas, esse lance de, pô, igual você falou, pô, ninguém vai lá falar, foda-se os brancos, foda-se os alemãos, não sei o quê. Mas eu falo, foda-se que você é branco, foda-se que você é alemão, tá ligado? Porque a Oktoberfest, ela é uma unidade antropológica exatamente como um quilombo. A Oktoberfest é um quilombo, só que eles tiveram grana e eles não foram criminalizados, não foram perseguidos, tá ligado? Claro, claro. Então, uma festa italiana, na Itaubateta é a festa do Quiririnho. E ela, pô, para com essa porra de festa italiana. São pessoas iguais, cara, parece que elas estaram na tela. Deixa o negão fazer a lasanha dele aí, tá ligado? Não, é isso que acontece, tá ligado? Não, claro, claro. Eu não tô ignorando o fator histórico de repressão que existe e tal. Eu só tô falando que talvez a gente esteja num momento da sociedade que as pessoas não querem ficar se dividindo, tá ligado? Ou elas não acham positivo a gente ficar se dividindo em tribos, tá ligado? É que isso não divide, né? Isso não divide. Não, cara, divide sim. Não divide. Divide, cara. Só lembra aquele atirador lá da Nova Zelândia que ele matou alguém na mesquita e deixou uma carta para o Brasil? Lembra que a carta que ele falou do Brasil? Ele falou assim, o Brasil nunca vai se resolver porque a pior coisa que ele tem lá é esse monte de raça diferente. Cara, quem tem medo de... Não, mas ele tá tentando dividir, tá ligado? Ele tá tentando dividir, mas o meu ponto é que por mais que as pessoas tentem dividir, não divide. Você é um ser humano igual eu. Você, tipo, em teoria, você é um irmão. Pra mim, porque nós, a gente funciona do mesmo jeito, a gente tá na sociedade. Você quer ter filho, criar sua filha, ganhar dinheiro, quero a mesma coisa, eu sou seu aliado nesse sentido. E a única diferença, se é que há... Quer dizer, assim, o que eu ia dizer antes é que essa diferença que as pessoas percebem do branco, do preto e tal... Pode falar preto? Nem sei. Pode. Então, eu não vejo, cara. Eu não sinto isso, sabe? Sim. Eu sei que a sociedade sente isso, mas o que eu quero dizer é eu, como eu cresci, onde eu cresci, do jeito que eu cresci, isso sempre foi, isso era só, era tipo assim, ele é cabeçudo, ele é gordo, ele é branco e ele é preto, tá ligado? O racismo, então, ele não é um sentimento. Você não acorda falando, nossa, tô racista hoje, sabe? Nossa, não tô gostando de preto hoje, sabe? Ele é uma estrutura, ele é uma estrutura de pensamento imaginário. Eu tava mostrando pro Monark, antes, alguns livros de teóricos racistas do Brasil que defendiam abertamente que o negro era inferior. Esses caras, eles fundamentaram a criar a nossa sociedade, a criar as nossas estruturas. Então, por exemplo, a mortalidade de negros no Rio de Janeiro até o ano de 1930 era algo tipo de 60 pra 100. Então, de cada 100 nascimentos, 60 negros morriam. Caralho! É, e entre os brancos era 20 pra 100. Também era uma sociedade praticamente rural, mas tinha uma mortalidade alta. É, muita gente morria porque muita gente morria. Mas os negros eram muito maiores. Entendi. E eles chamavam isso de seleção natural. E o que acontecia com... Meu Deus! Porque eles não queriam negros lá. Eles... O Raimundo Nina Rodrigues dizia que os negros estavam morrendo e vamos deixar, vamos trazer imigrante. E o que acontecia? Trazia-se imigrante, criava-se associações ítalo-brasileiras, associações sírio-libanesas, e davam suporte básico, sabe? Tipo, o que o SUS faz, eles davam. Ah, você vai ter dentista, você vai ter um trabalho. E foda-se os negros. E os negros não tinham isso. Então, a mortalidade era muito grande e o acesso à emprego era muito grande. Então, tem uma tendência a que pessoas de famílias italianas, mesmo branco, pobre, mexiço, geralmente vêm de uma família que já tinha uma casa pequenininha ou que era dona de uma padaria. Isso em 1930, 1940. Enquanto os negros, não. Estavam na sarjeta, estavam sendo criminalizados, com lei da vadiagem. Então, o racismo é isso, sabe? É esse sistema estrutural que solidificou as nossas diferenças. Isso, obviamente, você não vai sentir. E como o Brasil é um país muito desigual economicamente também, o Darcy Ribeiro falava muito sobre isso, a gente tem esses dois problemas. Tem a desigualdade econômica verdadeira, porque o Brasil é um país onde quase ninguém vira bilionário, tipo, um país que dificulta muito isso. E que, além disso, tem essa desigualdade de raça. Só que a desigualdade econômica, ela camufla, deixa tudo numa nuvem. Então, de onde eu venho, do interior, tem muitos brancos pobres também. E a questão é que o fenômeno racismo deve ser isolado e que ele deve ser entendido para ser eliminado também. Isso não exclui o fato de eu também ter que apoiar a pobreza de pessoas brancas. e só coloca, tipo, as coisas nos lugares diferentes.